Podemos estar aqui horas e horas a falar só à volta de uma poça de maré. Isto porque uma simples poça no meio das rochas pode ser um microcosmo do fundo do mar. A Universidade de Évora uniu-se ao Festival Músicas do Mundo para dar a conhecer aos mais jovens a riqueza e biodiversidade da costa do Sudoeste Alente Geno, em que uma poça de água do mar é todo um laboratório a explorar com a ajuda do Programa Entre Marés. É ir ao fundo do mar e ir também ao fundo dos seres vivos que habitam no mar. Ao fundo, em termos de conhecimento, para conhecer melhor, para os compreender melhor, porque para proteger, para conservar, que é muito importante, é também necessário compreender e conhecer. Animais que comem as algas, bactérias, vírus, fungos, essas coisas todas. Para estes alunos de uma escola de Lisboa, estudar Biologia no terreno é só o melhor complemento ao que aprendem nas aulas. Exatamente, para sairmos da sala de aula e vermos no local aquilo que falamos e que explicamos em termos das componentes leitivas e, portanto, aplicar na prática o que realmente existe. A 24ª edição do Festival Músicas do Mundo tem proposto uma série de iniciativas paralelas que dão a conhecer a natureza do município de Sines. Para além de descobrirem os pequenos universos que são poças de água do mar, aprendem também sobre mamíferos e répteos marinhos que dão à costa na região. A 6ª edição do Festival Músicas do Mundo tem proposto uma série de vitórias alunos que dá para dar a história. A 8ª edição do Festival Músicas do Mundo tem proposto uma série de vitórias alunos que dá para dar a história. Obrigado.